Olá galera, beleza? Aqui é o Tietê Duriz e hoje eu vou ensinar como apagar o histórico do Instagram. Então vamos lá. Vocês vêm aqui no teu Instagram, né? Clica na pessoinha aqui embaixo. Agora vocês clicam nesses três pontinhos e rola lá pra baixo. Ah, bem lá embaixo, lá no último. Agora clica em limpar o histórico de pesquisa. Vocês clicam aqui. Sim, eu tenho certeza. Pronto, ele está limpo. E já aproveita e me segue no Instagram que está na descrição do vídeo. Deixe o teu comentário aí no vídeo. Deixe o seu like, favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.